bom dia para todos os meus amigos hoje 18 de agosto de 2024 me encontro aqui no povoado pedrinha na casa de porno aqui do nosso amigo marizé olha aqui a nossa riqueza da nossa farinhada da nossa riqueza aqui das nossas plantações de mandioca e aqui eu me encontro aqui no povoado pedrinhas neste momento na casa de porno aqui do nosso amigo marizé olha aqui é torrador aqui já está aglorando essa farinha aqui e aqui já tem farinha torrada e tem aqui a prensa a prensa aqui ó recheada da massa e já está sendo retirado é a água da massa a mãe de poeira e aqui vai pro coxo de peneração do coxo de peneração vai para a torragem então aqui olha a importância da nossa riqueza pedrinha estou aqui emocionado de fazer essa reportagem aqui no povoado pedrinha terra querida terra de todos nós que eu amo pedrinhas me sinto muito bem acolhido aqui do povoado pedrinha estou aqui fazendo essa reportagem aqui da nossa riqueza da nossa farinhada estou aqui na casa de forno aqui do nosso amigo marizé de pedrinhas aqui aqui onde está é os agricultores familiares fazendo aqui a farinha não é isso meu patrão é isso mesmo a prensa ali está tirando o resíduo da água ali para ir para a torragem é isso mesmo está apenas dando ponto ali secando para poder enxugando a massa para poder torrar ali o forneiro usando ali olha aí rapaz olha aí rapaz o forneiro é até cedo três horas da manhã três horas da manhã forneiro profissional olha ele está aqui afinalizando o goramento dessa fornada aqui e aí é um torrador né é profissional e logo logo vai apontar essa fornada aqui e estou fazendo esse documentário aqui emocionado né aqui no povoado pedrinha como vocês vêm acompanhando a minha reportagem falando aqui da nossa cultura da nossa riqueza aqui nós temos as terras fértil produtiva aqui em nossos campos né e aí a riqueza aqui ó nossa riqueza do Maranhão é as farinhadas estou aqui fazendo esse documentário aqui na casa de forno aqui do povoado pedrinha a casa de forno aqui do nosso amigo marizé aqui hoje 18 de agosto de 2024 e aí essa reportagem é para todos os meus amigos meus amigas agricultores e agricultores e agricultoras familiares do município de São Bernardo e daqui do povoado pedrinhas terra querida terra de todos nós e o repórter norte 10 se sente almejado quando ele vinha aqui visitar aqui o povoado aqui pedrinhas aqui terra de todos nós esse vídeo aqui é para vocês meus amigos vão lá no canal do youtube e na minha página oficial do facebook repórter nota 10 basta você digitar repórter nota 10 você vai encontrar a página no facebook e lá no canal do youtube repórter nota 10 eu falando sobre a nossa riqueza da nossa farinhada aqui da nossa região aqui e do povoado pedrinha município de São Bernardo aqui da casa de forno aqui do nosso amigo marizé e aí e aí